A Polícia Civil está tentando localizar possíveis vítimas de um casal acusado de cometimento de um latrocínio. O caso aconteceu dias atrás, bem no centro de Londrina. O Silvando Ir dos Santos, Portugal, tinha 54 anos de idade e passava, no último dia 19 de agosto, exatamente por este local, aqui na rua Acre, esquina com a Jorge Casoni. Silvando Ir estava quase se aposentando. Ele trabalhava como montador, estava indo para casa, um homem trabalhador, enfim, estava lutando para se aposentar. Nesse cruzamento, aqui da Jorge Casoni, com a rua Acre, o Silvando Ir dos Santos, Portugal, foi abordado por um casal, Keila de Almeida Benedito e o Marcelo Francisco de Oliveira. A princípio, esse casal informou, e o Silvando Ir estava de bicicleta, que o Silvando Ir teria mexido com a Keila. Totalmente ao contrário. Pegaram, bateram no Silvando Ir, ele caiu aqui, neste local. Ainda hoje, existem marcas de sangue no local, onde ficou a cabeça do Silvando Ir, e aqui ao lado, a bicicleta que tentaram levar. Levaram a bicicleta, mas quando viram que taxistas vieram para o local e tentaram ajudar o Silvando Ir, jogaram a bicicleta fora e foram embora. Durante a madrugada, ainda nas primeiras horas do dia seguinte, os investigadores plantonistas da 10ª Subvisão Policial, Laércio, Marcelo e Cláudio, receberam notícia de que esse casal estaria hospedado em um hotel ali naquelas proximidades. Imediatamente, deslocaram-se até o local, encontraram o casal hospedado realmente naquele hotel, tomaram ciência dos fatos, constataram pela confissão dos indivíduos, momento em que deram voz de prisão e apresentaram, então, o casal junto à 10ª Subvisão, onde ambos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo agravado, mas num crime de sua tentativa de latrocínio, uma vez que a vítima ainda, que pese estava em estado grave, mas ela estava hospitalizada. No dia seguinte, infelizmente, lamentavelmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Esse flagrante iniciado na 10ª Subdivisão veio para nós aqui, junto ao 1º Distrito Policial, onde, na data de hoje, nós concluímos pelo indiciamento do casal no crime de latrocínio em sua forma consumada. O delegado Jaime de Souza acredita que esse casal tenha praticado outros crimes na cidade de Londrina. Então, se você, de repente, o reconheceu, sabe que, de repente, passou pelo local, foi vítima desse casal, entra em contato com o delegado no 1º DP, na Rua Tupi, aqui no centro da cidade de Londrina. Mas, agora, foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio. Vai amargar mais um monte de tempo de cadeia. Mas, se aparecendo mais vítimas, serão responsabilizados também por outros crimes que, eventualmente, eles tenham cometido. Um brutal, cara. Um brutal contra um senhor, um pai de família, que perdeu a vida trabalhando, literalmente, saindo do trabalho e indo embora, e acaba sendo vítima desse casal.